Fala pessoal, Guilherme Machado por aqui. Nesse vídeo, quero compartilhar com você uma sacada, uma técnica para você melhorar o seu resultado, a sua performance e com isso, criar, na realidade, ter indicadores do custo de um cliente para você. Você já pensou nisso? Já pensou em analisar quanto que um cliente custa para você? É muito importante isso, porque quando você sabe o custo de um cliente, você consegue gerenciar melhor as suas ações, direcionar melhor aquilo que é prioridade, aquilo que não é prioridade, aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente e dessa forma você consegue atingir alta performance. Vou dar um exemplo claro aqui para você, mas isso serve para quem me acompanha aí, para quem é corretor de imóveis, corretor de seguro, para quem é coach, para quem é corretor de seguro, psicólogo, enfim, para qualquer profissional de serviço ou produto, é uma forma de você saber identificar o custo de um cliente para você. Legal? Vamos comigo? Vou escrever aqui no Giz agora para a gente ficar mais interativo e ter uma melhor absorção da sacada da dica de hoje. Como é que eu faço aqui na minha vida, como é que eu fiz na minha carreira quanto profissional e quanto vendedor e hoje como educador e palestrante no mercado de vendas, de alta performance, mercado comercial. A primeira coisa que eu tenho de saber e entender é o seguinte, vamos lá. Quantas visitas... Deixa eu pegar aqui, ó. Quantas visitas... Eu faço... Atendimento telefônico... Atendimento... Telefônico... Tele... 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 Quantas visitas... Atendimento telefônico... Você pode colocar também aqui... Eu vou voltar aqui um pouquinho... Eu vou voltar... Visitas... Bota você visitas ativo... Tá? Ativo é no caso de você indo ao encontro do cliente... Vou colocar aqui agora... Visitas ativo, você indo ao encontro do cliente... Atendimento telefônico... Cliente te ligando... Bota atendimento telefônico... Bota aqui... É... Vou botar aqui... Atendimento telefônico... Vou botar passivo... E ativo... Não, passivo ativo ficou feio... Ficou estranho, né? Vou botar... É... Receptivo e ativo... Receptivo... E ativo... Mesma coisa aqui em visitas... Vou botar... Receptivo... E ativo... Receptivo quando o cliente liga... E ativo quando você liga... E eu vou colocar aqui... Visitas receptivo e ativo... Atendimento telefônico... Receptivo e ativo... E aqui eu vou botar... É... Vendas... Vou botar aqui, ó... Vendas... Legal? Simples... Se você... Se você nunca mexeu... Nunca teve um planilho... Pra você saber o custo do seu cliente... Cara, isso aqui vai te dar uma direção... Já te dá uma... Uma... Aquela... Aquela iluminada... Te dá aquela... Pô... Aquela eureca pra você... Como é que é que funciona? Vou pegar aqui... Um exemplo simples aqui, ó... Visitas... Cliente veio até você... Bota... Vou trabalhar com o número 2... Dois clientes veio até você... É... Visitas... Ativo... Ativo... Que você foi... Bota 2... Daqui que você... Customiza de acordo com a sua realidade, tá? Eu tô botando aqui... Dois clientes vieram até mim... Dois clientes eu fui até ele... Se for zero... Aí você trabalha de acordo com os números que você tem... Atendimento telefônico... Eu recebi... Dez chamadas... Dez atendimento telefônico... Isso você é pra quem é psicólogo... Pra quem é coach... Pra quem é corretor de imóveis... Corretor de seguro... Pô... Recebi dez ligações... E liguei... Pra dez pessoas... Pra vinte pessoas... Vinte pessoas... Eu preciso agora analisar... O que que isso daqui me gerou de venda? O que que isso me gerou de venda? O que que isso me gerou de venda? Então vamos lá... Eu tive... Total de clientes... Dois... Quatro... Dez... Trinta... 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 Deixa eu pegar aqui, ó... Total... De clientes... Clientes... Então eu tive... Vinte, dez, trinta... Trinta e quatro... Trinta e quatro clientes atendidos... Pronto... Tem um mapa de bordo... Eu sei agora que eu atendi... Trinta e quatro clientes... Sendo... Dois de visita... Que ele foi... Dois que eu fui até ele... Que a gente fala que prospecção... Eu sei que dois clientes me ligaram... Dez clientes me ligaram... De... Vinte clientes eu liguei... Cara, olha que coisa bacana... Então você sabe até aqui... Já sabe até diagnosticar... Seria um desmembramento... Desse plano de bordo... Qual é... Qual é a ação aqui... Que mais está te gerando cliente... Em quantidade... Não necessariamente em qualidade... Mas em quantidade... Eu diria aqui... Que é você ligando... Só pra você ter uma noção... Beleza... Então eu atendi... Trinta e quatro clientes... Quantas vendas você fez... Dos trinta e quatro clientes... Que você atendeu... Vou pegar aqui... Que você fez... É... Vou botar aqui... Só pra gente trabalhar com um número redondo... Pra ficar fácil... Vou botar aqui... Que você fez três vendas... Que daria aí... Dez por cento... Só pra gente trabalhar com um número redondo... Se for duas vendas... Você trabalha com uma porcentagem... De acordo com o número de clientes que você atendeu... O que que eu tenho aqui... Eu tenho... Então assim... De trinta e quatro clientes que eu atendi... Eu converti dez por cento... Então qual é o grande lance... Eu tenho aqui agora... Minha taxa de conversão... Então... O meu trabalho... O meu resultado... Verdadeiro... Real... Ele tá sendo de dez por cento... Ou seja... De cem clientes que eu atendo... Dez eu tô vendendo... Legal... Pra quem vende... É fácil... Todo mundo geralmente... Trabalha na venda... Quantos imóveis você vendeu esse mês... Eu vendi quatro... Sou muito bom... Eu vendi dez imóveis... Eu vendi quinze imóveis... Você é coach... Quantos coachee... Você teve esse mês... Eu tive cinco coachee... Coachee... É a pessoa que vai até o coach... Né... É quem tá sendo atendido pelo coach... É o coachee o nome... Então eu tive vinte coachee... Legal... Mas o grande lance é o seguinte... Quantas pessoas você... Teve de atender... Pra ter vinte coachee... Quantas pessoas você teve de atender... Pra ter quatro vendas no mercado imobiliário... Ou cinco vendas no mercado imobiliário... Porque com esse plano de bordo aqui... Você consegue enxergar... Não pra quem você vende... Mas pra quem você não vende... E é aqui que tá o grande lance... A não venda não é o problema... A não venda faz parte do processo... De alta performance... De qualidade... De desenvolvimento do profissional... O grande lance é quando você não consegue... Criar indicador... Pra saber por que... Que esse cliente que não comprou de você... Não comprou... O que que você falou... Que não deveria ter falado... O que você falou... Que poderia ter falado melhor... O que que você fez... Que não deveria ter feito... O que você fez... Que poderia ter feito melhor... Você começa aí agora a analisar as ações... Começa a analisar aí as suas atitudes... E começa a identificar... O custo desse cliente... Dentro da sua gestão... Porque você é um empresário... O empresário da sua empresa... Você é um empreendedor da sua empresa... Você empreende... E empreende o tempo todo... Então você começa agora... Ter números... Começa a trabalhar agora com análise... Com estratégia... E isso daqui é o que eu faço... E aqui gente... Você pode desmembrar outra coisa... Por exemplo... Você poderia colocar aqui... Só pra vocês entenderem... Por exemplo... O custo... Vamos botar que você... Vamos botar que você é corretor de imóveis... Que você anuncie em portal... Então o custo ou investimento... Do portal... Vamos botar que você gasta no portal aqui... Mil reais... Aí você pode botar aqui agora... Tudo... Isso aqui que é o importante... Fazer uma planilha de custo... Quanto que você... Paga pra ir trabalhar... Ó... Eu tenho mil reais no portal... Eu tenho... Eu gasto 500 reais de gasolina... Eu gasto... X% de almoço... Aí você consegue... Ter todo o teu custo financeiro aqui... Profissional... Celular... Profissional... Tá... Aí o que você faz... Você consegue ver... O teu... É... É... A tua planilha financeira... Quanto que você gasta... E quanto que... Você... Quanto que você ganhou... Nas suas vendas... Quais foram os seus honorários... O que tentou de dinheiro pra você... Porque muita gente pensa que... Fez três vendas... Botei 15 mil reais no bolso... Tô dando exemplo... Ah... Pô... Tô bem... Tô com 15 mil reais no bolso... E esquece de ver o custo que ele teve financeiro... Ou o investimento financeiro... Que é melhor... O investimento financeiro que ele teve de fazer... Pra ter as três vendas... Porque aí você tem o quê? O seu ganho líquido... O que que você precisa fazer? Qual foi o teu ganho... O teu ganho... Vou botar aqui no meu exemplo... Como eu falei... Eu tô falando de 15 mil reais... Então o seu ganho foi de 15 mil reais... Que você ganhou... Tá... Menos o que você pagou... Que seria o custo do portal... Que você fez... Gasolina... Celular... Aí você bota aqui... Ganho... Aí você bota aqui... O teu gasto... O teu gasto foi de quanto? Vamos botar que o teu gasto aqui... Foi de... Três mil reais... Quatro mil reais o teu gasto... Então foi de quatro mil... Então o seu total... Na realidade é... Quinze foi o que você ganhou... Menos quatro... Que você gastou... Que foi o portal... Gasolina... Lá 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 lá... Que você gastou... Pra você trazer esse cliente... Ou pra você trabalhar naquele mês... Então na realidade o teu ganho foi de... Onze mil... Então você pega onze mil... Não é isso? Quinze menos quatro... Onze mil... Esse aqui é o grande lance... É aqui que muita gente é... Então aí o que você vai pegar... Ó... Onze mil... Foi... É o que sobrou líquido pra você... Aí você pega aqui... Deixa eu pegar aqui a calculadora... Onze mil... Peraí... 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 De honorário real... Tangiu no meu bolso... Eu posso pegar... Que eu também gosto disso... Eu posso pegar os onze mil... Um, dois, três... E dividir... Pela quantidade total de cliente... Que eu tenho... Ó... Onze mil... Dividido por trinta e quatro... Eu tenho... Trezentos e vinte e três pontos... Cinquenta e dois... O que eu tenho aqui? Cada cliente que eu atendi... Nesse caso não que você vendeu... Cada cliente que você atendeu... Que você atendeu... Ele te deu... Trezentos e vinte e três reais... Ponto e cinquenta e dois... Porque é o que você ganhou... Dividido... Pelo total de clientes que você atendeu... Então cada cliente te custou... Ou te deu... Vamos botar assim em média... Porque cada cliente é um investimento também... Cada cliente... Mesmo que eu não tenha comprado... Mas te deu também... Trezentos e vinte e três reais... E cinquenta e dois centavos... Então você já tem um custo pelo cliente... Uma outra coisa que você pode fazer também... Cara... Eu gosto muito... Venda hoje... A venda hoje não é mais operacional... Venda hoje é inteligência... Inteligência de mercado... E sem número... Sem análise... Você não consegue mensurar e criar indicadores... Para você melhorar a sua performance... E ter alta performance... Não dá mais para trabalhar num machismo... Não é intuição... Ah... É isso... É que não... Gente... Daqui uma planilha... Simples... Tá... Isso é simples... Mas se você começar com isso... Você já está na frente de muita gente... Que não faz nada disso... Uma outra coisa que você pode fazer também... Por exemplo... Pegar os onze mil... Pegar por exemplo... O teu gasto... Ó... Quatro mil reais... Pega quatro mil reais... Divide... Pela quantidade de clientes que você teve... Então... Quatro mil reais... Foi isso que você gastou... Para atender trinta e quatro clientes... Ó... Você tem um custo por cliente... Você tem um custo por cliente... De cento e dezessete reais... Então aqui você pode brincar... Cara... Aí você faz a sua planilha... E você começa o quê? A ter na sua mão... A gestão profissional da sua carreira... E você começa agora... A direcionar as suas ações... Seus investimentos... Seus gastos... E começa a mensurar... Quanto verdadeiramente... Cada cliente está aqui lhe trazendo... Quanto cada cliente que você não vendeu... Lhe teve de investimento... Lhe teve de despesa... Lhe teve de custo... E você começa aí... A avançar e melhorar... Beleza... Eu não estou aqui trabalhando com termos contábeis... Não... Aqui é muito mais para você trabalhar com uma ideia... Daquilo que você pode fazer... Para encontrar o custo do seu cliente... Legal? Beleza? Isso é ser um profissional de alta performance... Agora eu quero falar para você... Que é do mercado imobiliário... Nós estamos aí... Com o workshop da alta performance... Do dia 28 de maio... Ao dia 13 de junho... Nós estamos aí... Com o workshop da alta performance... 100% online... E 100% gratuito... Onde... Eu e Raul Candelouro... Que é editor e fundador da revista Venda Mais... A maior revista de vendas do país... Nós estamos juntos com uma missão... Fazer você... Profissional do mercado imobiliário... Realizar uma venda por semana... Quatro vendas no mês... E o grande... Barato disso tudo... O grande lance disso tudo... Já tem profissional que viu o primeiro vídeo... E já está vendendo... E já está conseguindo performar duas vendas por semana... Tem profissional que já está mandando para a gente... Mensagem no WhatsApp nosso aqui... Que é campeão de vendas... E no final desse vídeo... Você vai ver alguns depoimentos... Alguns prints... De WhatsApp... De Facebook... De profissionais que já estão vendendo... E já estão tendo alta performance... Então... Aqui embaixo do vídeo... Aqui embaixo... Vai ter um link aqui embaixo para você... Não é na tela... Embaixo aqui... Vai ter um link para você... Acesse aqui... www.corretordealtaperformance.com.br... E participe do workshop... Da alta performance... Eu sempre falo... Sucesso é uma decisão... Decida agora... Ser sucesso... Beleza? E se você gostou desse vídeo... Sabe o que você vai fazer agora? Me ajude... Deixa um curtinho aqui para mim... Deixe o seu comentário... Para mim é muito importante... Você pode ter certeza... Às vezes eu não estou respondendo... Porque eu estou em viagem... Eu viajo o Brasil todo... Dando palestras de treinamento... Mas eu estou lendo o seu comentário... E no tempo certo... Eu vou responder... Para mim é muito importante saber... Que esse conteúdo foi relevante para você... Então deixe o seu comentário... Deixe o seu curtir... E se você ainda não é... Sinanjo do nosso canal... Aqui em algum lugar... Aqui está assim... Assine... Inscreva-se... Assine o nosso canal... Porque toda vez que eu subir um vídeo... Aqui... No canal de vídeos... Aqui no YouTube... O próprio YouTube... Me envia automaticamente... Um e-mail... Avisando você... Que tem vídeo novo... E você sabe... Sair na frente... É diferencial competitivo... Não é o mais rápido... Que ganha do mais lento... É o mais rápido... Que ganha... Não é o mais rápido... Não é o... Não é o mais forte... Que ganha do mais fraco... É o mais rápido... Que ganha do mais lento... Ah... Confusão... Estou na minha cabeça... É tudo assim... Mas vamos lá... Beleza... É isso aí... Foi mais um vídeo aqui em nosso canal... E você sabe que eu tenho... Um sonho... E não abro mão disso... É encontrar você... Lá em cima... Lá em cima... No topo do mundo... No pódio... Vamos juntos, galera... Vem em mim... Vem em mim... Vamos juntos... Quebrar as regras... E pra te ajudar... Eu vou disponibilizar o PDF... Para download... Com o modelo de planilha... De controle de ganho... Que eu acabei de explicar... Nesta videoaula... É totalmente gratuita... Basta você clicar... Na descrição... Que está no vídeo... Cadastrar seu e-mail... Que eu vou enviar... O arquivo para você... Olá... Eu sou Sande Monique... Sou daqui de Porto Velho... Já acompanho... Já o Guilherme Machado... Já tem algum tempo... Estou junto com ele... No Snapchat... No Instagram... No Facebook... Ouvindo suas dicas... E sempre ouvindo ele falar... Sem mimimi... E sem blá blá blá... Estou junto nesse... Workshop... De vendas de alta performance... Quatro vendas por mês... Uma por semana... E é possível sim... Acreditem... Esse mês de maio... Bati recorde de venda... Sucesso... Venho estar falando isso... Para cada um de vocês... Que estão aí... Vendo esse vídeo agora... E vamos todo mundo junto... Rumo ao pódio... Porque somos corretores... Que é R... Uhul... Bom dia... Olá... Guilherme Machado... Olá... Toda a galera do Quebre Regras... Meu nome é Kelly Barbosa... Eu sou corretora de imóveis... De Manaus, Amazonas... Eu trabalho na imobiliária... E de Marte Mobi... E eu estou aqui... Mandando esse vídeo... Para vocês... Para agradecer... E para dizer que vocês fizeram parte... Também da minha vitória... Eu fui campeã de vendas... Por dois meses... Consecutivos... Na imobiliária... Que eu trabalho... E eu aprendi muito... Com as tuas regras... Guilherme... Eu aprendi demais... Eu aprendi... Como atender o cliente... Eu aprendi... A como me... Me posicionar... Perante ao cliente... A como prospectar... Novos clientes... Então eu devo muito... A minha vitória... A você... A os seus vídeos... A as suas frases motivacionais... E eu quero mais uma vez... Chegar no topo... Várias vezes... Chegar no topo... Eu quis o primeiro lugar... O mês... Eu consegui... Eu quis o segundo lugar... No mês consecutivo... Eu consegui... E eu quero de novo... Esse mês... E eu tenho certeza... Que com toda a minha determinação... Com a minha força de vontade... Eu vou conseguir... Eu vou continuar assistindo... Os seus vídeos... Agora eu sou coordenadora de vendas... Na equipe que eu trabalho... Na equipe em que eu faço parte... E eu vou passar os seus vídeos... Para essa galera novata... Que está entrando... Que está conquistando... Do mercado imobiliário... E eu tenho certeza... Que com as suas dicas... Eles vão ser campeões de vendas também... E vão realizar... Seus grandes sonhos... É... Construindo... Né... Uma carreira sólida... Nesse mercado... Que a gente sabe... Que não está fácil... Mas com muita fé e determinação... A gente vai conseguir sim... Superar tudo isso... Que a crise... Ela não existe... Para quem trabalha... Para quem tem foco... Para quem tem determinação... Esse negócio de crise... Não existe... Meu amigo... É só arregaçar a manga... Aprender sobre o produto... É... Saber tudo que você vai falar... Para o seu cliente... Saber como se vestir... Saber como se posicionar... Saber tudo sobre o produto... Não deixar dúvidas... E você tem que colocar... Na sua cabeça... Que você é sim... Um corretor de imóveis... De vencedor... E que todos nós... Somos capazes de vencer... E eu te agradeço... Guilherme... Agradeço toda a galera... Do Quebre Regra... Do Quebre Regra... Do Quebre Regra... Legenda Adriana Zanotto